Hoje eu vou recriar a saga do Luffy inteira, passando por todos os inimigos que ele já enfrentou. E pra isso eu vou diminuir os meus status pra ficar igualado com eles e ter um nível de dificuldade certo. Além do que eu não posso morrer, até porque se o Luffy morrer, a saga acaba. Então vamos nessa criar o nosso próprio One Piece. Primeiramente o Luffy quando era criança enfrentou alguns macacos, que o Garp deixou ele pra enfrentar pra que ele pudesse ficar mais forte. Só que nessa época ele ainda não tinha fruta, então eu vou usar o estilo de luta aqui contra o Rei Gorila. E prontinho, foi fácil até. E eu sei que ele não usava o God Yuma, mas não tem como eu voltar pro combate. Agora o primeiro inimigo propriamente dito do Luffy foi o Buggy. E aqui a gente já pode usar a nossa fruta. Só que eu vou usar aqui só o Pistol, que é no clique, e o Z aqui também que é um socão. O ruim é que aqui eu não vou poder usar nenhum tipo de Haki, então vai ter que ser na garra mesmo. Mas até que a gente tá conseguindo lidar de boa aqui com ele, mesmo a gente estando com o status resetado. Só no Pistol e no soco. Só que mais um socão aqui nele e já era o Buggy. Agora a gente teria que passar por outros lugares, mas como não tem aqui no Blocks Fruits, a gente já vem direto aqui pra cidade central. Porque aqui a gente pode enfrentar o Arlong. O certo seria enfrentar ele no Arlong Park, mas não existe o Arlong Park aqui no Blocks Fruits. O bom é que contra ele a gente pode usar outros ataques, como o X e o C também. Isso vai ajudar a gente um pouco. O Arlong foi um inimigo bem difícil pro Luffy enfrentar, então aqui tá fazendo juiz, porque já tá ficando meio complicadinho. Ah, é muito ruim não poder usar o Haki da observação. Sai, toma esse Gatling! Caraca, o Gatling durou, hein? Já aproveita e toma o Pistol. Ih, rapaz, tô sem energia pra usar o ataque. Sai fora! Acho que aqui ele não tá me vendo, hein? Eu voltei! Tome! Tome também! Olha quem tá vindo ali! Corre, moleque! Sai! Fedor de peixe do caramba! E vamos finalizar ele aqui com pisão, será? Ah, boa! A partir daqui as coisas vão ficar um pouco confusas, porque o Blocks Fruits não tem uma ordem certa. Então eu vou eliminar todos os inimigos que o Luffy já eliminou. E eu vou colocar a limitação que eu só vou poder usar Haki a partir do segundo oceano, pra dificultar um pouco as coisas. Então eu vou começar aqui pelo Chief Warden. E pode vir, ha, moleque! Ah, e como aqui já teria teoricamente passado o Genes Lobby, eu posso usar o Gear Second. Vou batalhar contra os dois guardas aqui ao mesmo tempo. Pode vir, irmão, pode vir. Tem pra ninguém, não? Toma aqui meu Gatling! Ha, pode chegar também outro guarda, pra tomar o Gatling também. Mais um ataquezinho e já era. Faltou só você? Toma! E quanto a esse Doflamingo aqui, eu não quero nem papo. Porque eu quero o real Doflamingo, que se encontra no segundo oceano. Agora nós vamos enfrentar o Fishman Jones. Que era pra estar muito mais avançado, mas ele tá aqui no primeiro mundo. Teoricamente eu poderia usar contra ele até o Haki do Rei. Mas, como nós não temos, eu vou de Gear Second mesmo. Ele não é um boss fácil de se derrotar, porque ele tem segunda forma, inclusive. Mas eu acho que a gente consegue tancar tranquilo, porque a gente tá muito forte aqui. A goma no Bloxfruit se tornou uma fruta boa. Tamo amassando! Isso sem usar Haki, hein? E vem pro meu Gatling! O Gatling da goma é muito bom, velho. Ele dá muitos hits. E o Fishman Jones já foi de base. Agora, chegando aqui em Skypiea, nós vamos enfrentar o Wiper. Aqui a gente não pode usar o Gear Second, porque em Skypiea o Luffy ainda não tinha passado por any slope. Então, complica um pouco mais nossa vida. Mas, tem como a gente dar um jeito aqui. Tá tranquilo. Só eu pegar ele aqui agora no meu Gatling. Meter aqui um chutão. Vral! Agora vamos lutar contra o Enel. Eu espero que dê pra derrotar ele sem precisar usar Haki. Acho que dá, eu tô dando um dano nele. O que acontece é que ele também me dá muito dano. Então, é bom tomar cuidado com isso. Caramba, hein, Enel! O bicho é resistente. Agora ele já tá no finzinho da vida, mas eu também tô. Então, é bom tomar bastante cuidado com isso. Deu muito dano, velho. Na verdade, não era nem pra ele conseguir me dar dano. Se a gente fosse pegar pelo real, né? Porque eu tô com a fruta da borracha e ele dá eletricidade. Mas, tudo bem. Opa! Calma aí. Ele interrompeu o meu Gatling. Mas, já foi de base. Agora, chegou a hora da gente enfrentar o Frank. E aqui a gente também não vai poder usar o Gear Second. O que complica bastante a nossa vida. Toma esse soco! Um chute! A vidinha dele aqui já tá no vermelho. Foi pra água. Toma um canhão. Eita, mas aqui é até deitado no chão. O cara quer me tacar a bazucada. Sai fora, irmão! Toma um chute pra ficar esperto. Agora é só no clique, vai! Ih, não foi. Rapaz, ele não cansa de cancelar meu Gatling. Toma esse pistol, então. Na real, eu não sei se esse é o pistol. Eu me confundo com os ataques do Luffy. Agora que nós chegamos no segundo mundo, o negócio vai ficar sério. Vamos chegar com estilo aqui na mansão, porque tem um carinha aqui que eu quero enfrentar. Um tal de Dothla. Ué, parece que ele fugiu da batalha. Agora eu acho que ele vai tá aqui. Ah, moleque! Agora que eu tô no segundo mundo, eu vou usar o meu Haki também. Por enquanto, eu vou tentar não usar o da observação, pelo simples motivo de... Eu não quero usar o Haki da observação. Pega o meu Gatling. Ah, velho, ele cancela o meu Gatling. Eu acho que eu não posso chegar muito perto dele, senão ele fica cancelando. Aí não dá, né? E já pega o estilingue do pai. Vraau! Vem pro Gatling, vem! Uh! Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E tome-lhe! Eita, eita! Caí no ataque dele! Sai fora, irmão! E agora que eu lembrei que eu posso usar o Gear Second contra ele, aí já facilitou a nossa vida, né, velho? Então o Flamingo foi de base pro Lufão aqui. Agora chegou a hora da gente enfrentar o Bellamy, aqui da frutinha da mola. E bater no Bellamy é sempre bom, né? Porque quem não gosta de bater nesse cara aqui chato pra... Ih, errei o Gatling, velho. É muita emoção de estar batendo no Bellamy, né? Uh, ele veio junto comigo? Que isso, Bellamy? Toma! A fruta da mola com a fruta da borracha dá um efeito esquisito, porque fica um se jogando no outro. Toma esse Gatling aqui, então. Uh! Nosso querido Bellamy, que no anime faz a proeza de perguntar pro Luffy se ele sabe dar um soco. Tome! Parece que sabe, hein? Ih, tome! Sei dar chute também, hein? E o último soco pra finalizar. Boa, moleque! E agora nós vamos lutar contra o Smoke. O Luffy nunca propriamente dito assim, derrotou o Smoke. Mas eles têm uma rivalidade muito da hora. Você podia só não me deixar cego, senhor Smoker. Por favor. Agora cai no Gatling! Ah, ele tá querendo cancelar meu Gatling, mas não vai não, irmão. Eu acho que eu posso usar o Gear Second contra ele, né? Uh, enquanto eu transformava, ele tirou legal minha vida. Ferrou, ferrou. Ah, não. Tá aqui. Ih, VRAW! Smokeão foi de vez. Ah, rapaz, não tem essa de fumaça, não. Fumaça é só do vapor que sai de mim quando eu tô no meu Gear Second. Agora vamos enfrentar aqui o Fugitora, porque o Luffy e ele, querendo ou não, já tiveram um embatezinho. Então é interessante a gente derrotar ele aqui. Eu vou tentar não usar o Haki da Observação, porque a noite ele fica muito escuro. Eu ainda não coloquei meu Haki no V2. Então, opa! Vamos pegar aqui o nosso Gear Second, que é melhor. Ih, lá vem chuva de meteoro. Meu Deus do céu. E o cara ainda usa a fruta antiga. Você quer usar a fruta antiga contra mim, Fugitora? Aí você não tem respeito, né? Mas vem cá pro Gatling do pai. Cai no Gatling. Ah, moleque, eu adoro usar o Gatling. Ih, toma! Vamos de Stilling! Então toma logo esse chutaço! Gatling! Uh, que isso! Mais um tapinha aqui e já era, já foi o nosso Fugitora. E agora vamos pro último inimigo desse oceano, pelo menos pelo que eu me lembro. O Alkidi, que é o último que o Luffy enfrentou que a gente pode encontrar nesse oceano. Aí se eu estiver esquecendo algum, aí vocês me contam depois, né? Toma esse Gatling! Só pra ficar esperto. Você acha o quê? Só porque você anda de bicicletinha no gelo, você pode me enfrentar? Não pode não, eu sou o Lufão. Vem pra cima, Alkidi! Não tanca, né? Não tanca, tô vendo. Aqui, o Almirante de Gelo não clica. Vai morrer no Gatling. Ah, morreu no Gatling! O Luffy é brabo, moleque! Agora chegou a hora da gente batalhar contra o nosso glorioso Stone, que é pra representar aqui o Mr. Five, né? O Luffy enfrentou ele bem lá pra trás no anime, mas não existe ordem no Blox Fruits. Então a gente vai enfrentar ele agora mesmo. E o Mr. Five sendo o cara que taca meleca de nariz explosiva na gente. Você não quer ser inimigo de um cara que usa a bomba, né? A fruta mais poderosa de todos os tempos. Aqui, ó. Prau! Toma! Deixa eu pegar ele no meu Gatling. Ah, moleque! Desse jeitinho que eu gosto! Que isso! E já toma aqui mais um Bazuca. Eu acho que esse é o Bazuca. Um Pistol. E vamos finalizar aqui com o Gatling, que eu gosto muito. Ah, ele interrompeu meu Gatling, velho. Faz tudo. Menos interrompeu meu Gatling! Yeah! E a boa Hancock, que é uma luta que com certeza não aconteceria hoje em dia. Mas já aconteceu brevemente. Então a gente vai fazer essa luta aqui. Opa! Calma! Não me ataque enquanto eu me transformo, hein? Isso é falta de educação. E toma! Meu Deus, coisa feia, gente. Bater em mulher? Pode não. Tome! E tome, Gatling! Eita! Eita! Ela parou meu Gatling! Mulher, você não pode fazer uma coisa dessa não, mulher. Vem cá, então. Deixa eu te dar um abraço. A mulher já tá no finzinho da vida, faltando só um pouquinho. E vamos finalizar. Vai! Uh! Ela parou meu ataque. Sai fora, mulher! Não é assim que funciona, não. Você tem que deixar eu te finalizar. Ah, ok. Agora chega. Vai! Vrau! E lá se vai a boa Hancock. E sem perder muito tempo, já vamos vir aqui pra cima do Capitão Elefante, velho. Não quero nem papo. Esse daqui faz estrago, hein? Ih... Me pegou, mas beleza. Cai no Gatling. Ah, não, velho. Calma, calma. Agora é muita calma nessa hora. Toma esmagar aí, ó. Vrau! Tá quase no finzinho da vida o homem. Calma. Ih, vem pro Gatling. Vem pra finalizar. Será? Se ele não vai morrer? Ah, morreu, moleque. Agora só falta a Big Mom. E ela realmente vai ser bem difícil de se enfrentar aqui com a Gomo. Porque ela é um boss muito difícil. E a Gomo, por mais que ela tenha ficado melhor depois da atualização, não tá nem fazendo cócegas nela. Olha isso, cara. Meu Deus! Eu não consigo nem fazer cócegas na mulher. Sai, feia! Não vem atrás de mim, não. Feiosa! Meu Deus do céu, velho. Eu não consigo fazer cócegas na Big Mom. Vem cá, Big Mom. Me dá um abraço. Vai. Pega essa bica, então. Vrau! Ih! Esse soco. Ah! Eita, preu. Gatling! Ah, interrompeu o meu Gatling. Meu Deus, essa velha é muito resistente, cara. Que isso? Sai, a velha! Eu acho que eu não vou tancar essa velha não, velho. Calma. Opa! Ah, mano, não. Eu pensei que eu ia conseguir. É, mas nem o Luffy conseguiria isso só com esses ataques, né? O Luffy, pra enfrentar a Big Mom, já vai de Nika. Faltou um pouco de poder aqui pra mim. Faltou a minha tripulação. Então, nós nos vemos em breve. Não esquece de clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela. E tchau!